É como se ele tivesse considerado a bola dentro, ele encostou, a bola para poder ser considerada fora, ela tem que bater no chão, né? Ou bater em algumas estruturas permanentes da quadra, por exemplo, se a bola bater no alambrado, é fora, se bater no muro, é fora, é ponto do adversário. E se um jogador tenta mandar a bola para o outro lado, ela acaba pegando muito efeito, quica do outro lado e volta para o lado dele, é ponto dele. É ponto dele, exatamente. Aí a única hora que o tenista que está no seu próprio campo pode, porque o tenista pode invadir, mas não para o contato, o contato tem que ser feito na sua quadra. Mas se a bola está voltando, aí sim ele pode fazer o contato depois da rede. Não pode tocar na rede. Até dar, por exemplo, o segundo pique. Então, por exemplo, o jogador fez uma bola que o outro não vai alcançar, mas ele está correndo ainda para lá, para tentar alcançar. E aí o jogador vai, por exemplo, bater a perna na rede, ele perde o ponto. Então só depois do segundo pique ou bola batendo uma estrutura permanente da quadra, que o ponto é considerado finalizado. O tênis, então, basicamente, quando o jogador vai sacar, ele precisa ficar, para começar o game ou tie-break, o que for, ao lado direito dessa pequena marca. E aí ele não pode pisar na linha ou dentro da área de jogo antes de encostar na bola. Se ele fizer esse contato, ele já falta, ele perde o serviço se encostar na linha antes de encostar na bola. Chamada footfall, falta dos pés. Ele perde um serviço, se ele fizer isso duas vezes, ele perde o ponto. Então começa sempre aqui. Eu expliquei do tie-break, começa do lado de cá e faz depois sempre dois pontos. Em relação à devolução do serviço, o quadrado de saque seria esse quadrado aqui. Então o tênis sacou do lado direito da marca de serviço, ele tem que sacar para dentro desse quadrado de serviço. Se a bola bater 1% na linha, 50% na linha, 99% na linha, é considerado saque dentro, ou qualquer bola dentro da área de jogo. Essa linha diferencia simples e dupla. Quando se joga 1x1 na simples, utiliza-se a linha de dentro da quadra. E quando joga-se em dupla, utiliza-se a linha de fora. Então uma curiosidade de se perguntar, a quadra tem em torno de 8 metros de largura. Aproximadamente 8 metros de largura. E quando joga-se dupla, em torno de 10 metros. E quando joga-se de profundidade, em torno de 23 metros. Então esse é o movimento da quadra. Então a quadra apresenta um recuo, uma área de recuo grande, que possibilita o tênis se deslocar. E muitas vezes o tênis que joga-se na área de defesa, ele joga-se aqui mais ou menos, a 2, 3 metros da linha de base, aqui atrás. Então basicamente seria os golpes, aqui seria o voleio, o smash, o serviço para começar o golpe. O forehand e o backhand. E o backhand muitas vezes tem muitos tênis que fazem de duas mãos ou de uma mão. Não tem qual é melhor. Os dois, alguns tem mais virtudes. Por exemplo, de uma mão o tênis consegue ter maior alcance do que de duas mãos, que o alcance é menor. Mas normalmente ele consegue ter mais controle, principalmente em bolas altas, que de uma mão é difícil. Mas normalmente o tênis que bate de uma mão, ele normalmente consegue ter até um melhor slice, que é um efeito que se dá para poder a bola que cai e abaixar. Então assim, são particularidades, seja batendo o backhand de uma mão ou de duas mãos, que fazem com que os dois tenham suas virtudes e eles na verdade precisam se adaptar para cada jogador. Então para um tipo de jogador, é o backhand mesmo de uma mão e o outro jogador vai se adaptar bem fazendo de duas mãos. Tchau!